Tá muito, não tem? Vamos apostar com ele. Vamos apostar com ele. Vamos apostar com ele. Jogar sem briga e tudo. E vamos ver se nós ganhamos o jogo aí. Não, nós vamos ganhar. Vamos apostar? Vamos apostar com ele. Vamos apostar com ele. E todos por um. Tá aí, tá aí. Aplausos 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 Aplausos